A aparição do dia 2 de outubro de 2011 é outra que permanece em minha mente. Texto de Miriana Soldo Depois da aparição do dia 2 de outubro de 2011, eu caí em lágrimas. A imagem do sofrimento de Nossa Senhora estava gravada como fogo em minha mente. Olhando para todas as pessoas ao meu redor, senti como se as aparições corressem o risco de não serem valorizadas. As pessoas estavam falando e tirando fotografias. Algumas estavam ali somente para ver signos visíveis e eles só iriam falar do que viram. Outros ouviriam a mensagem, mas iriam esquecê-la em seguida. Normalmente, nunca faço comentários depois de uma aparição. Porém, desta vez, eu tinha que falar algo. Eu disse Irmãos e irmãs, vocês são conscientes de que a Mãe de Deus esteve com vocês? Mickey repetiu no microfone Todos nós deveríamos nos perguntar Eu mereço isso? Digo porque para mim é difícil vê-la sofrer. Todos queremos ver um milagre. Porém, não queremos trabalhar para que aconteça um milagre em nós. Estive doente três dias depois desta aparição A face dolorosa de Nossa Senhora permanecia diante de meus olhos Pensava que ia morrer Por meio da oração, Deus, pouco a pouco, acalmou a minha mente Ressurgir com a convicção de que com perseverança Podemos enxugar as lágrimas de Nossa Senhora E aliviar a sua dor Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Ativar o sininho E deixar os seus comentários Ativar o sininho 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 Ti se pôd, estina e živo